Depoimento dado por Antônio Rodrigues, operário, 74 anos, entrevistado por Glaucia Siqueira, Edileuza de Oliveira Valadares e Luiz Fernando Leitão, a data de 29 de 8 de 1988. Eu vinha muito aqui nesse cinema, que era o cinema recreio, antigamente tinha uma torrinha, a gente vinha na torrinha, ficava mais barato a parte de cima do cinema, porque naquela época era 600 reais a entrada.